Eu estive esperando por isso o ano todo! Eu nem acredito que estamos tão perto! Barbie e Amigas! Moda Color Review Surpresas Espetaculares! E agora, o momento que vocês estavam esperando! As Espetaculares Bonecas Color Review! Mas o que é isso? Fixem os seus olhares em algo verdadeiramente mágico! Eu não sei o que está acontecendo! Eu também não, mas eu amo isso! Que Color Review incrível! Obrigado! 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 E agora, o cabelo! Agora, a saia! Os sapatos! E agora, chegou o momento final! Obrigado! É assim que você desfila na passarela! Esse é o melhor desfile de todos os tempos! Uhul!